Ela chegou pra renovar, chegou para mudar, pra nos representar Clarissa Garotinho, vou votar, é 22, 22 de confirmar Pra ficar legal, Clarissa Garotinho, deputada federal É renovação, é 22, 22 de coração Pra ficar legal, Clarissa Garotinho, deputada federal É renovação, é 22, 22 de coração Quem quer mudança, votar legal, Clarissa Garotinho, deputada federal É 22, 22 nessa eleição, Clarissa Garotinho, vou votar de coração Pra ficar legal, Clarissa Garotinho, deputada federal É renovação, é 22, 22 de coração Pra ficar legal, Clarissa Garotinho, deputada federal É renovação, é 22, 22 de coração Clarissa Garotinho, para deputada federal 22, 22, para governador Garotinho